Uau! Bem-vindo à Noobidab TV, uma produção de Cabo Verde. Excusaram o franho de uma zona calçabe? Às vezes nós estamos na New Bedford, na Club Colors, onde é que nós está o Big Ossili, Jam Band, e daqui a bocado nós temos a oportunidade de hoje o nosso famoso um de que as heróis na música cabo-verdiana, Il do Lobo, vindo diretamente de Cabo Verde para celebrar o segundo aniversário de Neves Travel. Nunca espera, mas não quero desiludir ninguém. É a minha proposta para a minha pessoa. O meu objetivo é sempre trazer um abraço de quem é o mais estético de Cabo Verde. Uma Cabo Verde que não tem nada para ver ninguém, mas tem amizade. Não tem preço! Não está a gostar, e deixa bem claro, mas a minha presença ali é mais uma pasta de Neves Travel na música cabo-verde. Não quer saber fazer nenhum discurso? Não quer saber fazer nenhum discurso? Não gosta, não é muito delicado. Então, você vem cá. Sim, os cargos e os cargos. Sim, os voos e os cargos. Sim, os voos e os cargos. Ok? Sim, os voos e os cargos. Sim, os voos e os cargos. Sim, os voos e os cargos. A CIDADE NO BRASIL 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 Na nossa produção, na areia branca e na espalha Cureza da morada, nem a terra escala brota Nem a morte, nem a coradeira, o neném batul Cureza da morada, nem a nossa vida, nos coração Cureza da morada, nem a nossa terra escala brota Não a mediador, nos amres graça Amanha branca e na espalha Twice